Bem vindos ao vlog da quinzena de Lovecraft em que eu vos vou mostrar o que é que eu ando a ler Ontem foi o dia que começou esta quinzena, portanto ontem foi dia 15, hoje é dia 16 Yay, eu sei há quantos ando Eu comecei ontem então a ler o terceiro vlog dos melhores contos de Howard Phillips, Lovecraft Porque eu nunca consigo dizer isto de outra maneira, a não ser desta, me parece que estou num... Não sei muito bem o que é, que estou a apresentar um programa Os melhores contos de Howard Phillips, Lovecraft Agora não sei se será um programa para crianças Provavelmente não É interessante O que é que eu vi? Tinha a impressão que li uma review no Goodreads Já não me recordo de quem E não me interessa de quem era Que tinha apenas lido o primeiro volume Destes livros E que uma das coisas que criticava é que o livro não tinha nenhuma nota biográfica Nem nada sobre o autor E eu tenho testado a reparar Que tanto no segundo volume como no terceiro Têm pequenas... não são introduções São pequenos textos Supostamente escritos pelo Lovecraft sobre Ou aquilo que ele escreveu Ou a maneira como ele escreveu Enfim Há várias... Não, por acaso no segundo não é No segundo é um texto do Robert Blotch Sobre a escrita do Lovecraft É isso Por acaso gostei muito Esse texto gostei muito Mas lá está o Robert Blotch Eu não sei se ele já morrou Enfim O Robert Blotch é mais contemporâneo Portanto é mais acessível No caso deste terceiro volume Tem uma introdução sobre Notas acerca da escrita de ficção estranha Escrito por Lovecraft É engraçado que eu tendo já lido algumas coisas sobre ficção estranha E ao mesmo tempo eu estava a terminar um livro E eu ontem ao invés de avançar com a Lovecraft decidi terminar este livro Que eu ainda não mostrei aqui no canal mas eu vou fazer uma opinião sobre ele Este livro é o Monster She Wrote The Woman Who Pioneer Horror and Spectulative Fiction Da Lisa Kroger and Melanie Anderson E este livro fala Desde literatura bática até à literatura contemporânea Portanto até aos dias de hoje Sobre mulheres que foram pioneiras no horror e literatura especulativa Portanto vai até a ficção científica Mais coisa menos coisa E eu estava a dizer isto em relação a Lovecraft Porque eu não concordo com algumas das coisas que ele diz Em relação à literatura... à literatura dele E eu percebo, quer dizer faz sentido para a literatura dele É ficção estranha Porque ele acha que as coisas devem ser mantidas num plano hiperrealista Obviamente que ele não utilizou a coisa hiperrealista Mas manter as coisas de uma maneira bastante real E depois só as coisas mais estranhas, as coisas mais ficcionadas As coisas mais fantásticas Aí sim, abusar no estranho E isto é muito presente na maior parte da obra dele Mas eu acho que é possível escrever outras coisas Aliás, não acho, tenho a certeza, já vi isso Feito por outras pessoas Que as coisas não têm que se manter neste plano puramente realista Enfim A primeira coisa que eu vou estar a ler Que eu comecei a ler as primeiras páginas Mas depois, como decidi terminar o Monsters She Wrote Acabei por não me adiantar muito A primeira coisa que está aqui neste livro é Nas Montanhas da Loucura Que também existe em português numa edição de bolso E que é engraçado que eu já estava a lembrar esta edição de bolso já há bastante tempo Até já estava a apontar Ah, será que vale a pena comprar esta edição de bolso Ou comprar uma edição que tem uma capa muito bonita Da Penguin English Library Eu gostei bastante desta capa Eu não li nada do Lovecraft em inglês Portanto, por isso é interessante Mas quando estava a preparar esta quinzena Que não foi grande preparação Eu abri o livro E para ver o... Como é que se diz? Para ver o índice Reparei logo que esta era a primeira novela Porque o resto depois são contos Substancialmente mais pequenos Portanto, esta é Nas Montanhas da Loucura Começa na página 99 E cabe na página 65 Portanto É bastante grande E vai recuperar uma personagem de um conto Que eu já li anteriormente Bom, enfim Por agora é apenas isto que eu tenho a partilhar Não sei quanto tempo terá este vlog Mas eu gostava que este vlog Diários de leitura fosse Relativo à quinzena toda Portanto, a ver se eu não me perco muito A falar de outras coisas Mas no entanto Eu vou falando das várias coisas que eu vou ler Não vou só falar sobre Lovecraft Mas... Vamos ver como corre Vamos ver como corre deste vlog. O que é que eu ainda estou a ler? Na verdade eu ainda estou a ler o mesmo conto do Lovecraft, que é Nas Montanhas da Loucura. Apesar dele agora estar um bocadinho mais interessante, ele deve estar sensivelmente quase a chegar a meio, mas ainda não estou a ler o meio. Isto é o que me acontece com o Lovecraft. É engraçado que da última vez que li Lovecraft foi o segundo volume desta coleção e li-o durante dois meses. O primeiro volume li-o durante seis meses, ou um ano, já não me recordo. Por acaso vim ver, mas não interessa. Conclusão, uma das razões de eu ter feito esta quinzena era que eu sabia que não ia ler este livro todo, porque o Lovecraft tem uma maneira muito própria de escrever e há contos que são um bocado herméticos e um bocado chatos às vezes, mas eu gosto de ler na mesma. Não sei porquê, gosto de ler na mesma. Entre o último update, que eu já não me recordo em que dia que foi, mas eu sei que foi muito no início desta quinzena, eu já li imensas coisas, imensas coisas, em particular audiobooks. Que nada tem a ver com Lovecraft. Não. Nenhum de elas têm Lovecraft. Nada, não. Nada, nada a ver, mesmo. Nada. Mas estou a continuar a gostar do conto. Mas tempo para me sentar aqui com a senhora Lovecraft tem sido, quer dizer, não é só tempo, é tempo e cabeça, porque eu estou a precisar ter as duas coisas. Por isso, a leitura tem sido um pocachinho para o lenta. Mas eu, por acaso, estou a gostar. Ao início eu não estava a achar muito a pedra a estas montanhas da loucura. Depois comecei a gostar mais e isto é engraçado que eu li o terror do Dan Simmons este ano, que é um livro que se passa... O Paul North. E este passa-se no mesmo local, o que é interessante. Será que o Dan Simmons foi buscar aqui a inspiração em algumas destas coisas? Ou não? Não sei. Também não é relevante. Mas eu achei piada estar a ler duas coisas que se passavam no mesmo sítio. Entretanto, também acabei de ler ontem. Quer dizer, comecei e acabei de ler As 20 mil Leguas Submarinas do Jules Verne, que eu nem estava a pensar de ler já. Já já tinha desistido da ideia de ler este ano para o Saifia Challenge. E, no entanto, ontem à noite li o todo. E é engraçado que há uma parte da história que também se passa no Paul North. Enfim, para dizer que, nos últimos tempos, andei a ler muitas histórias no Paul North. Quer dizer, esta das montanhas da loucura ainda não está terminada de ler, mas eu acho que o resto da ação já não se vai passar nessa zona. Vai-te-se passar em Arkham ou em Muscatonic, qualquer coisa assim no género. Estes nomes maravilhosos de cidades que não existem, locais que não existem, mas criados pelo Lovecraft. Aparecem quase todas as histórias dele. Aqui é uma coisa interessante, porque estamos sempre a louvar os autores de fantasia que criam os seus próprios mundos. O Lovecraft também fez isso. E é muito giro como, por exemplo, Arkham, criado por Lovecraft, influenciou o universo Batman. Sabe onde é que vive o Batman? Arkham! Enfim, devaneios à parte. As minhas leituras de Lovecraft estão assim um pouco paradas. Talvez eu consiga hoje pegar nisto e dar um avanço. Apesar de haver outros livros que eu também estou interessada em terminar, como, por exemplo, o livro do Ray Bradbury. Muito estranho que eu estou a ler, que é o Dead is a Lonely Business. É das coisas mais estranhas que eu tenho lido ultimamente e eu leio coisas esquisitas, às vezes. Mas este ultrapassa. Eu não sei se é a escrita, se é a história, se é da maneira como é apresentada a história. Porque há coisas que parecem que são... Aquilo é suposto ser um mistério noir. E, no entanto, há coisas que parecem saídas do sonho. Tendo uma atmosfera muito onírica. Não deixa de ser interessante e finalmente está a chegar a algum lado. Mas, enfim, não sei. A última vez que leio um avanço nesse livro foi quando estive na fila para ir buscar o meu cartão de cidadão. Saí de... Já não me recordo como é que se chama o sítio onde o cartão de cidadão é feito, cá em Torres. Quando saí de lá, venho com a vista toda trocada. Não sei se foi de estar a ler no telemóvel, se era à luz do espaço, o que é que foi. Ou se eu estava a precisar era de ir dormir. Provavelmente uma combinação dos três. Enfim. Eu gostava de terminar esse livro também. Não me faltam muitas páginas. Falto por 80 páginas. Mas esse, se vou continuar a ler, irei ler no computador. Porque é mais confortável do que ler no ecrã do telemóvel. Porque eu ainda gostava de chegar ao cemitério dos lunáticos, que também é do Ray Bradbury e que supostamente é uma continuação do outro. Só que o cemitério dos lunáticos eu tenho em formato físico. E eu gostava mesmo, mesmo, mesmo de ler esse livro. Mas pronto. Um deles irei ler ou então irei ignorar exatamente estes meus desejos e irei continuar a ler um livro de terror que comecei antes de ontem. Ou irei continuar a ler Wuthering Heights, que apeteceu-me começar a ouvir e finalmente estou a gostar. Eu já percebi porque é que não estava a gostar da primeira vez que tendrei a ler. Porque o narrador dos primeiros capítulos... Eu não gostei do narrador dos primeiros... Desses primeiros capítulos, mas agora a história está a se tornar muito, muito interessante. E se continuar assim, posso dizer que se calhar vou gostar mais do que outros livros clássicos que já li do mesmo jeito, assim, nestes romances. Não tenho sido estas as minhas leituras. Não, não tenho sido todas. Eu tenho lido muito. Então, comparado com o mês anterior, já li mais do dobro. Também tenho ouvido muitos audiobooks. Portanto, o que é bom. E têm sido coisas que eu gosto. Apesar de não ter sido nada daquilo que tinha sido programado para este mês. Porque muitos livros... Este mês, ou livros que tenho programado a ler este mês, fiz DNF3. Ou seja, desisti de estresse. Sendo que, pelo menos, um deles eu irei regressar ao livro. Porque era um livro do Stephen King. Que eu... Não. Que ali no início não me estava. Talvez no futuro vá tentar em audiobook, mas não vai ser no futuro tão próximo. Porque existem outros livros que eu acho mais interessantes do autor que irei pôr à frente. E já foi o quarto livro do Stephen King que eu desisti. E... Yes. Sendo que dois deles... Pelo menos dois deles foram este ano. Ou três. Já nem sei. Bom, enfim. São conversas para talvez outro vídeo. E eu agora vou é comprar o meu almoço porque eu estou a ficar sem medo de falar. A vivança da Waria me estragando os planos de filmagens para o dia de hoje. Olá. Estamos aqui a fazer mais um vlog de leituras da quinzena de Lovecraft, em que eu hoje, em vez de estar a ler, estive a gravar e agora a seguir vou editar os vídeos para o mês de novembro. O meu mês de novembro vai ser um mês complicado, tenho um deadline no final de novembro e por isso não sei como vai ser em termos de tempo. Portanto, estou-me a precaver já e pré-filmar e tentar editar e programar os vídeos todos que possa e pronto, é isso que eu tenho estado a fazer hoje. Portanto, ontem, sábado, eu acho que fiz um bocadinho de vlog, não fiz? Fiz, fiz um bocadinho de vlog. Eu não posso fechar o computador se não deixo de ter luz. Eu tentei ler um pouco de Lovecraft, o que não resultou muito mal foi pena foi eu ter adormecido, porque deu-me imenso sono, não foi da história, era eu mesmo que estava a precisar descansar. Portanto, adormecido duas horas tarde e em vez de ler, não li assim tanto quanto isso. Depois, terminei... Terminei ontem um livro ou não terminei? Eu acho que sim. O que é que eu terminei de ler? Terminei de ler o livro do Ray Bradbury, que eu gostei de que queria terminar, que é o Dead is a Lonely Business. Gostei, por acaso, gostei mais do que estava à espera e que inicialmente estava a gostar. Portanto, se calhar se tivesse lido o livro em formato físico, sequer tinha apreciado mais, porque como eu li entre o telemóvel e o computador, não foi talvez o formato mais confortável, mas enfim. E foi a única coisa que li. Ouvi mais um pouco do Seed, da Anya Alborn, que é um livro de terror que eu comecei a ouvir. Mas foi só. Tentei algumas páginas do Lovecraft, mas, por acaso, a história está a ficar agora num ponto bastante interessante. Ver se daqui um bocado, quando tiver um vídeo a exportar, que se leio mais umas páginas. Porque, até a dia tinta, eu gostava de terminar As Montanhas da Loucura. Portanto, pelo menos essa novela gostava de terminar. Portanto, penso que já não vou ter tempo de ler mais contos do autor. Não faz mal, ficam para uma próxima oportunidade ou para ler em novembro para o Enno de Histórias. Porque o Enno de Histórias dá sempre para todos os contos e mais algum. Acabei de chegar de casa e mudar de roupa porque apanhei-me a molhar. Só que ainda não tirei aqui o gorro porque deve-se-me estar com as ideias quentes. Ou as ideias aquecidas. Em relação às minhas leituras, hoje é dia 30, é o último dia da quinzena do Lovecraft. E vamos lá ver se eu vou conseguir terminar de ler As Montanhas da Loucura até o final do... Ainda me faltam algumas páginas. Portanto, isto... Ui, já ia perdendo. Página 102. Aqui está. E eu estou na página 58. Portanto, faltam-me 40 e qualquer coisa de páginas. Eu sou muito boa matemática. Só que não. E pronto, é isso que me falta. Não sei se... Desde sábado que não leio, portanto... Portanto, a coisa está assim um bocadinho... No caso, não é que ando mais. Estou a fazer outras coisas que preciso de fazer, não é? No domingo, estive... Estive a gravar... Os vídeos para o mês de Novembro. No último vídeo quase que já estou quase às escuras. Eu acho que vocês veem isso no... Neste vlog, acho que aparece o último vídeo que eu gravei nesse dia. Um bocadinho. Em que praticamente já está às escuras. Hoje... Quer dizer, por um lado, ainda bem que consegui gravar esses vídeos no domingo. E já tinha gravado outros há mais tempo. Aliás, o mês de Novembro vai ser quais só tags e uma ou duas outras ideias que eu quis fazer. Mas ainda bem que consegui gravar e editar no domingo. Porque senão não tinha... Agora estes dias têm estado super cinzentos. E tinha sido mais complicado de gravar. E apesar de ter gravado tudo aqui neste sítio, que mais ou menos consigo ter alguma luz. Nem gravei em frente às tantos porque... E então era completamente... Não era impossível, mas ficava extremamente escuro. Depois fica feio. Depois fica... Ficam as imagens cheias de grão. E assim, vocês não veem as minhas estantes e não sabem se eu andei a mudar as coisas de sítio. Não, por acaso... A última vez que mudei coisas de sítio foi para aí... Um dia ou dois depois de vos mostrar uma nova organização. Não é qualquer coisa assim. Não é qualquer coisa assim de género. Porque claro, está como eu estou a gravar os vídeos com alguma antecedência às vezes. Quando são opiniões e isso é que às vezes... Não são com antecedência. São um bocadinho mais... Com mais alguma proximidade. Portanto... É isso. Perdi o raciocínio. De qualquer maneira, eu acho que esta quinzena de Lovecraft está a correr bem. Eu vou tentar ler o máximo que conseguir hoje. E entretanto, se não conseguir, pode ser que estenda mais um dia para o dia 31. Mas também não queria levar esta... Pelo menos a leitura desta novela em particular para o próximo mês. Não quer dizer que não leia depois os outros contos do Lovecraft mais à frente, mas... Não queria estender muito mais. O que é que eu tenho mais a dizer? Acho que não tenho mais nada a dizer por agora. Depois irei... Irei... Vir... Vir aqui... Voltar aqui... Para falar um pouco mais sobre... Sobre a quinzena. E... E entretanto está quase na altura de gravar a minha wrap-up. Que este mês vai ser um pouco estranha. Na medida em que a quantidade de livros físicos que eu li foi e não foram e poucos foram bons. Aliás, fiz ótimas leituras este mês. No geral. E em particular também. Mas... A maior parte delas não foram em formato físico. Que já não acontecia aqui há muito tempo. Mas de qualquer maneira eu tenho que regressar. É aqui ao senhor Lovecraft. Terminar as Montanhas da Loucura. Descobrir o que se esconde para lá das Montanhas da Loucura. Dentro das Montanhas da Loucura. Nos edifícios das Montanhas da Loucura. E... E vocês? Eu não sei se tenho feito perguntas. Eu sei que não está muita gente a participar. Eu também não estava à espera de grande adesão a este tipo de projetos. Porque também sei que é um autor que não é propriamente capa fiti da minha parte das pessoas. Tive pena de, desde este ano, não ter tido tempo e espaço mental para fazer alguns vídeos dedicados ao autor. Porque acho que tinha ficado bem nesta quinzena ter falado um pouco sobre o autor. Mas não dê por fazer isso. Fica para uma próxima vez. Fica já aguardado se calhar para o próximo ano. Já no próximo ano eu gostava de ler Pau. Porque ainda não li muito as coisas do Pau e deveria. Quer dizer, já li três dos contos deles mais conhecidos. E um deles até li em inglês. Mas eu cheguei ao fim e achei que não era nada especial. Quer dizer, sei e não sei. E não me lembro quando é que li o conto. Quer dizer, eu li o conto este ano. Mas não registem lá nenhum. Que é ótimo. Portanto, há pá aí um conto perdido de Pau que eu li. Porque eu cheguei ao final do conto e... Espera, mas isto é só aqui? É isto? Não há mais? Por acaso até que... Só para trás de ter lido até... Foi numa das antologias. Se calhar foi numa das antologias. Eu já não sei. Eu já não sei a quantas é que eu... Vou ficar por aqui e até breve com o update final desta quinzena de Lovecraft. Último update sobre a quinzena de Lovecraft. É como disse que iria regressar e falar-vos sobre o Klee. E se efetivamente tinha terminado de ler As Montanhas da Loucura ou não. Só consegui terminar no dia 31. Mas, entretanto, terminei. Já foi fora da quinzena, mas não faz mal. Portanto, não foi este livro todo. Foi só e apenas As Montanhas da Loucura. Que me deixou muito contente. Porque eram uma das histórias que eu estava mais curiosa do Lovecraft. E, como eu acho que já disse no início deste vlog, eu até já tinha ponderado comprar... Porque eu não sabia que fazia parte destas coleções. Já tinha ponderado comprar ou a edição de bolso que existe em português. Ou uma edição em inglês que eu gosto bastante da capa. Que é da Penguin English Library. Mas pronto. Assim, não comprei nenhuma desses. E acabei por ler nesta edição. Eu não acho que sejam uma das melhores histórias para começar a ler Lovecraft. Na medida em que ele fala de algumas coisas que estão relacionadas com as mitologias criadas pelo Lovecraft. Como Cthulhu. Entre outros que... Eu acho que se a pessoa aprecia melhor a história. E se já tiver lido algumas das histórias em que aparecem estas criaturas. E é um dos problemas que eu tenho a ler Lovecraft. É que... Pronto. Eu estou a ler pela ordem destas edições. Mas eu acho que deveria haver... Eu não procurei se calhar até há. Uma espécie de guia que nos indicasse a ordem de leitura. Porque, por exemplo, há uma das personagens que está aqui. Que aparece num outro conto. E qual dos contos é que eu devo ler primeiro. Esta novela ou o outro conto. Portanto, eu acho que isso era importante saber. Se calhar a única importância é saber a ordem de publicação dos contos. Eu confesso que não tenho prestado muita atenção a isso. Enfim. É algo para outras alturas. As Montanhas da Loucura fala sobre uma expedição ao Polo Norte. Uma expedição que iria ser revolucionária. E das coisas que esses investigadores vão encontrar no Polo Norte. O que é que eles vão encontrar? Obviamente que vou encontrar criaturas estranhas. Vou encontrar... Construções arquitetónicas ainda mais estranhas. Vou encontrar um terror inominável. E resumindo, a história é isto. Obviamente que a linguagem do Lovecraft não é sempre a mais acessível. E algumas das... Ele gosta de falar de coisas. Às vezes como se fosse um cientista. E às vezes eu acho que ele vai ao extremo nessas coisas. Mas era a maneira de escrever dele. Portanto, felizmente, ora nos dias de hoje, não há muita gente a escrever horror assim. O meu parto do horror é um bocadinho mais acessível do que o Lovecraft. Mas eu gostei bastante do conto. Dei-lhe 4 estrelas, conto-novela. Acho que... Lá está. Não deve ser a primeira coisa que leiam de Lovecraft. E eu vou continuar a ler este volume. E terminar de ler os contos. Quando, não sei. Pode ser que leia alguns agora para o N Histórias, em Novembro. Mas se tal não acontecer, será quando me adecer. E pronto, não tenho muito mais coisas a acrescentar. Foi uma boa quinzena. Foi uma boa razão para voltar a Lovecraft. E para não me esquecer que tenho esta coleção fantástica de contos traduzidos do autor. E que eu quero explorar com calma, com tempo. Porque não é o tipo de contos que se leia a toda a velocidade e mais alguma. Mas que é para ler com calma. Foi assim a minha quinzena de Lovecraft. E vocês, o que andam a ler? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários.